Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Música 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 Quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas com um dedinho na boca Música Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor Música É o bicho, é o bicho, é o bicho, vou te devorar Tocô de lençol É o bicho, é o bicho, é o bicho, vou te devorar Tocô de lençol Música É amor Música Música Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 lepo, lepo Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, 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 eu tô apaixonado